E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, galera, vou explicar aqui a situação pra vocês. Eu fui chamado dia 23 agora, de fevereiro, pra poder estar comparecendo ao evento que vai ser do YouTube junto com a Gameloft em São Paulo. E o problema já começa aí, pessoal, eu recebi esse convite 10 dias antes do evento e, cara, tá muito próximo, não tem como eu me programar em 10 dias pra poder ir pra São Paulo. Mano, eu não tenho mil reais pra sair daqui pra ir pra São Paulo, ir de avião, pagar hotel pra poder ficar, mano, não tem condição. E pessoal, o que vai acontecer nesse evento? Ele foi um evento organizado pelo YouTube, eles convidaram, né, Gameloft, pra fazer uma certa apresentação lá, né, da Ara Mobile, né, do jogo e sei lá, como que é produzido o jogo. Eles vão mostrar a novidade sobre o jogo Gangstar New Orleans, que é o novo jogo da Gameloft que eles vão lançar, né. E, cara, eu, mano, eu queria muito, eu não faço ideia de como eu queria ir nesse evento, cara, porque, mano, é a oportunidade pra conhecer a Gameloft, pra ver realmente como que eles trabalham, os projetos que eles têm, pra poder apresentar pra gente. E lá eles iam falar bastante coisa, eles iam ensinar, em triagem, pra, né, como a gente gravar os jogos da Gameloft, cara, na melhor qualidade possível, pra poder fazer gameplay pro canal. E eles também iam falar, cara, sobre o novo jogo, iam dar dicas, cara, iam falar as novidades do jogo, o que ia ter dentro do jogo. E, mano, ia ser uma coisa muito épica, cara, você não tem ideia de como que eu queria ir nesse evento. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez que eu vou estar indo pra um evento, cara, que tenha a Gameloft. Espero, em breve, poder conhecer realmente a Gameloft, conhecer mais ou menos como que eles trabalham, cara, porque eu também quero ser desenvolvedor de jogos. Então, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, deixe seu like, é super importante aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, para acompanhar todos os vídeos. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!